Fala galera da Unidas de Vila Isabel, graças a Deus chegamos em 2019, tudo bem, estamos mais ou menos completando quase um ano do nosso trabalho, dessa novo projeto, essa nova proposta para a Swingueira de Noel, graças a Deus estamos conseguindo resgatar bem o ritmo tradicional da nossa bateria e trazendo de volta as pessoas que tem o sangue azul, é um trabalho de agregar, trazer cada vez mais a galera que é apaixonada pela Swingueira de Noel e pela Unidas de Vila Isabel, graças a Deus estamos aí completando quase um ano do nosso projeto, nosso trabalho, estamos nessa reta final agora para o Carnaval e se Deus quiser, nós vamos conseguir nossa nota tão esperada que é os 40 pontos e contribuir bastante para o Carnaval da nossa Vila Isabel 2019, valeu galera, muito obrigado aí a todos os ritmistas que acreditaram no projeto e acreditam e estão junto e toda a diretoria da escola, nosso presidente Fernando, nosso vice-presidente Luizinho, valeu galera, toda a nossa diretoria da escola, um beijo no coração de todos e um beijo no coração dos ritmistas que sem vocês nós não somos nada, valeu galera, abraço, vamos com tudo. Música 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 Música